Fala galera, muito bom dia. O que está falando aqui é o Bruno. Vamos para mais um vídeo aqui no Trading View, plataforma que eu gosto bastante de utilizar. Antes do mercado, vamos ver que horas essa ideia vai ser publicada. Agora são 8h24. Uma ideia rápida é só de acompanhamento. Eu acho que tem muita gente em choque, eu diria, sobre o índice, sobre a bolsa em geral. E eu quero montar um estudo com vocês rapidinho. Eu sou um trader que gosta muito de observar o mercado em ondas. A maioria dos traders grafistas gostam. Então eu sou um cara fissurado por AB igual a CD. AB igual a CD nada mais é do que aquele movimento simétrico ou que a gente acompanha com certa facilidade em gráficos de linha ou em desenhos. quem fez cursos aí, sempre tem ali movimentos desse tipo aqui, certo? E aí dentro desses movimentos existem padrões e tudo mais. O que eu quero explicar nesse vídeo é basicamente um acompanhamento, onde eu vou analisar o começo da nossa reversão, ou seja, a gente vinha descendo aqui, certo? Bom, 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 e aqui nós mudamos o nosso padrão. Bom, então o que eu vou analisar é essa região aqui, de reversão, para eu tentar entender o que a gente está fazendo agora, o que está acontecendo agora, certo? Então vamos lá. Trazer o gráfico para cá, apagar esses estudos aqui, e vou construir no gráfico semanal a nossa escalada. Eu gosto muito de simetria, Então nós tivemos AB igual a CD, bom, A no 810, então a gente põe aqui 810, marca, 810, e põe um alerta, inclusive. Bom, o nosso segundo, o nosso segundo, a gente pega aqui, esse ponto, certo? que nós utilizamos aqui, e vamos, chegamos ali no 810, e nós vamos aqui, para o pós-Jewsley. Bom, nós temos agora, o que está correto, exatamente, nós temos agora, 365, então a gente vem aqui, 365, já põe um alerta, e já até, bateu, ótimo. É isso aí, já me avisou que bateu, maravilha, sabe? E aí, depois desse cara, nós tivemos esse fundinho, e é o topo, praticamente, muito próximo, topo 595, então 89, 595, põe um capricho ali, o mercado não bateu. Mas, basicamente, quero mostrar para vocês, que a gente sobe em uma frequência, ou pelo menos, uma frequência similar, o mercado não é exato, mas nós temos aí, três pontos, certo? Bruno, aonde você acha que a gente vai parar? Eu acho que a gente vai parar aqui, nos 66,800, mas, o mercado não está nem aí, porque eu acho, certo? O que nós temos hoje? Esse cara aqui, do 365, esse cara, a gente vai lá para o diário, ver como ele está, está legal, nós já batemos nele, certo? E a gente vai analisar, pô, se eu estou acreditando, num cenário tenso, até outubro, aonde eu vou procurar a venda? Eu vou procurar a venda, nessa historinha toda, que aconteceu aqui. Então, eu vou pegar todos esses pullbacks, e começar a projetar a venda. Vamos pegar esses dois do diário, certo? Vou pegar mais um aqui, esse já bateu, ou não, está muito próximo, vamos ver esse daqui, opa, está ali, está bem, muito próximo, todos muito similares, como vocês podem ver, bem similar. Esse daqui, vejam que ele se sobre, como eu posso dizer, é a mesma variação, muito próximo, esse eu não gostei, certo? Tá bom, vamos deixar aqui, beleza. Então, conforme o preço vai caindo, eu vou trazendo esses fundos para cá, eu vou monitorando os meus pontos de venda, que eu quero vender, porque eu estou acreditando que a gente vai descer aqui, certo? Tem um gapzinho para fechar aqui, temos um gap para fechar aqui, mas independente, acho que a gente vai descendo, certo? A velocidade total, ou não, não sei. Outra coisa, aqui no diário, a gente já pode observar um primeiro ABCD de queda, certo? Nós temos então aqui, esse AB igual a CD, vão 83, 375, então, eu vou pôr aqui com 83, 375, cria um alerta, se chegar lá, a gente vende, muito bem, podemos apagar, então, esse cara, e temos um segundo ABCD, esse do semanal, até o fundo aqui, até o topo aqui, certo? Que é no 260, 81, 260. Por que eu gosto de ABCD? Simplesmente porque é a melhor maneira que eu encontro, graficamente, visual, é que sou um cara bem visual, de identificar oferta e demanda, certo? O ABCD, em tese, é quando a demanda encontrou, oferta, do lado contrário, e isso me indica fluxo, e esses pontos são muito bem, no gráfico, eles ficam exatos, então, eles me dão áreas de negociação, certo? Então, essas áreas aqui, eu uso para day trade, certo? Scalping, ou um day trade, realmente, raramente, apesar de ser diário, gera um, perdão, um swing, porque tem muita volatilidade durante o dia, essas áreas estáticas, o ABCD geralmente pode gerar, aí sim, swing trade, coisas maiores e tal, tá bacana? E, um outro fato importante, é que nós vinhamos aqui, respeitando, um certo padrão de pullback, certo? Tivemos aqui, bom, que se repetiu, nessa região aqui, bom, e agora a gente não tem mais, então, é interessante ver também, aonde, esse pullback, teoricamente, parou o preço por um tempo, seria aqui, nos, dos, 915, deixa eu apagar, para ver se eu estou correto, então, se nós pegarmos, este pullback, traçarmos para cá, trazer para cá, dá no 895, e este pullback, trazer para cá, lá no 405, então, nenhum dos dois, segurou um pouquinho aqui, mas, nenhum dos dois, se mostrou relevante, certo? Nenhum dos dois, se mostrou relevante, então, eu não vou, marcar o 895, eu vou marcar, o 405, ou melhor, ou melhor, vou gravar, este cara aqui, que foi o que de fato, parou o preço, certo? Então, este pullback aqui, que foi o mesmo desse, que foi muito parecido com esse, que foi muito parecido com esse, então, o meu tempo, está acabando, aqui no 265, vou também deixar um ponto gravado, certo? Vamos ver se dá tempo aqui, 265, e assim, então, me despeço, galera, desse vídeo, mostrando para vocês, as áreas aqui, que eu vou negociar, day trade, e as áreas de efeito demanda, para swing, um grande abraço, um ótimo dia para vocês, tchau, tchau.